Cês falam que gostam de moda, vamos ver se cês conhecem Pagode de Tchão Carreira e Pardinho, fim da picada Barranco de lado a lado, metro e meio só de estrada Quem saiu de lá convida de um estouro e boiada Liga de foice no escuro, pra ele é marmelada Pra quem já caiu no fogo, uma praça não é nada Quem bateu o sino de Roma não pode bater sincero Pra quem já enfrentou o leão, o touro bravo é viseiro É este o fim da picada, meu pagode não tem erro Quem cantou na grande guerra, não pode chorar